A paz do Senhor Jesus, glória a Deus pela tua vida, meu amado do Pai e minha amada do Pai. Salmo 9, o salmo de ação de graças por um grande livramento. Salmo de Davi, Salmo 9, eu te louvarei Senhor. De todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Porquanto os meus inimigos retrocederam e caíram e pereceram diante da tua face. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentastes no tribunal, julgando justamente. Repreendestes as nações, destruístes os ímpios. Apagastes o seu nome para sempre e eternamente. Ó inimigo, consumaram-se as assolações. Tu arrasastes as cidades e a sua memória pereceu com elas. Mas o Senhor está assentado perpetuamente. Já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça. Julgará os povos com retidão. Ó Senhor, será também um alto refúgio para o oprimido. Um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, nunca desamparastes os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Anunciai entre os povos os seus feitos. Pois inquire do derramamento de sangue e lembra-se dele. Não se esqueça do clamor dos aflitos. Tem misericórdia de mim, Senhor. Vê como me fazem sofrer aqueles que me aborrecem. Tu que me levantas das portas da morte. Para que eu conte todos os teus louvores. As portas da filha de Sião. E me alegre na tua salvação. As nações precipitaram-se na cova que abriram. Na rede que ocultaram. Ficou preso o seu pé. Ó Senhor, é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado ficou o ímpio nos seus próprios feitos. Os ímpios serão lançados no inferno. E todas as nações que se esquecem de Deus. Porque o necessitado não será esquecido para sempre. Nem a expectação dos pobres se malogrará perpetuamente. Levanta-te, Senhor. Não prevaleça o homem. Sejam julgadas as nações perante a tua face. Tu os pões em medo. Senhor, para que saibam as nações que são constituídas por meros homens. Ei, aqui no versículo 10 está dizendo. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, nunca desamparastes os que te buscam. Ei, Deus nunca vai te desamparar. Aquele que busca ao Senhor, ele é respondido. O Senhor não vai deixar você desamparado. O Senhor vai julgar a tua causa com justiça. Pois o nosso Deus é um justo juiz. O nosso Deus, ele olha com atenção para você. Para a sua vida, para a sua causa. Deus, ei, o Senhor para e inclina os ouvidos para te ouvir neste momento. Fale com Deus neste momento. Ele vai te livrar de todo o mal. Ei, o Senhor vai livrar não só apenas você, mas a tua casa, a tua família, a tua parentela. As bênçãos que o Senhor vai derramar sobre a tua vida. Ei, vai se multiplicar aí para a sua família, pois Deus é justo. E Ele tem visto o seu esforço que você faz, ei, para cuidar dos seus. Deus tem visto tudo. Ei, Deus está com você todos os dias. Então, neste momento, vamos cantar louvores ao Senhor. Vamos adorar o nome de Deus. Ei, vamos glorificar. Vamos agradecer a Deus por tudo o que tem feito. Vamos agradecer a Deus até o que Ele não fez. Porque o que Deus não fez para nós também é livramento. Pois Ele sabe o que é melhor para nós. Nosso Deus sabe o nosso dia de amanhã. Então, Ele sabe o que estamos querendo hoje ou pedindo hoje, se é bom ou não, para o nosso dia de amanhã. Então, deixa Deus fazer tudo da forma dEle. Ei, neste momento, o Senhor está se levantando do Seu trono de glória. Ei, para falar com você. Ei, para te ajudar, para julgar toda a tua causa. Ei, o Senhor, Ele é conhecido por ser um justo juiz. Então, você somente deve confiar em Deus. Pois nosso Deus é um Deus misericordioso. Ele tem piedade de todos os seus filhos. De todos aqueles, ei, que clama a Ele. De todos aqueles que têm o coração voltado para o Senhor. Você pode não estar vendo, mas no dia de hoje, Deus já te livrou de tantas coisas. Então, todo dia é um dia de agradecer a Deus. Todo dia é dia de maravilhas. Então, neste momento, como diz no versículo 2, Então, neste momento, se alegra, salta de alegria, de prazer. Ei, dance, corra, ei, mas dá o seu melhor para Deus. Mostre a Deus todo o seu agradecimento neste momento, da sua forma sincera. E Deus vai receber.